Temidas, reverenciadas e muitas vezes incompreendidas, as cobras venenosas têm sido uma fonte de lendas e pesadelos desde os tempos antigos. Esses répteis longos e sem pernas desempenham um papel importante no ambiente natural. Caçadoras eficazes e predadoras de emboscadas, as cobras usam seus sentidos de visão paladar, audição e tato altamente desenvolvidos para localizar, reconhecer e rastrear suas presas. No entanto, mesmo com todos esses sentidos, algumas cobras podem atacar animais que não são suas presas naturais, como animais domésticos, por exemplo. Mas o que acontece quando a sucuri encontra o cachorro na margem do rio ou dentro da água nadando? Bom, ela vai tentar comê-lo. Existem imagens impressionantes que mostram justamente esses fatos. Pessoas que encontraram cachorros sendo atacados por grandes sucuris. A grande cobra não consegue diferenciar o cachorro doméstico de uma de suas presas naturais. E é por isso que eles podem virar vítima. Mesmo as maiorias espécies de cachorros não têm chances de se soltar de uma grande sucuri quando são agarradas. Se não houver pessoas para ajudá-los, eles vão virar refeição, assim como já aconteceu diversas vezes. Para o cachorro conseguir sobreviver, é necessário ter alguém perto para ajudá-lo rapidamente. Ou então ele irá parar no estômago dessa criatura gigante. O que acontece quando a sucuri tem uma de suas presas naturais?